O período de fim e início de ano, geralmente, tende a registrar queda no número de doadores nos bancos de sangue, nos hemocentros, enfim, os números ficam bastante críticos. O pessoal entra de férias, vai viajar, o número de doadores acaba caindo muito, mas agora nós já estamos em fevereiro, então já dá pra voltar pra rotina, hein? E eu te pergunto, o que te impede de ser um doador de sangue? Pensando nisso, nós fomos pra rua saber quais as principais dúvidas das pessoas quando o assunto é doação de sangue e trouxemos uma profissional pra responder ao vivo. Então, aqui comigo está a Angélica de Lima, que é biomédica do Banco de Sangue aqui em Cascavel. Boa tarde, Angélica, tudo bem? Seja bem-vinda ao vitrine. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos. Bom, então pra gente começar, Angélica, de fato, o número de doadores, ele tende a cair em determinadas épocas do ano? Sim, geralmente, próximo a períodos de férias, feriado, festas de final de ano, as doações caem bastante. Então, próximo a essas datas, nós já começamos um programa de recrutamento lá no Banco de Sangue pra estar chamando os doadores, lembrando da importância desse ato, né? Porque, principalmente nessas épocas onde as pessoas viajam bastante, acabam acontecendo mais acidentes, consequentemente, precisando de mais transfusões. Então, é importante nós mantermos o estoque sempre em dia. E esse pessoal que vai viajar, às vezes sai da cidade, sai do estado, algumas pessoas saem do país aí, pro período de férias. Quando a pessoa volta de férias, ela já pode ir doar sangue ou ainda tem que esperar um período? Como que funciona? É, geralmente, viagens não impedem a doação. A não ser, né, exceto que a viagem seja pra alguma área endêmica, pra alguma doença. Nesses casos, como, por exemplo, a malária. Se você viaja pro Amazonas, pro Mato Grosso, Acre, Pará, nessas regiões, nós pedimos que a pessoa espere um prazo de 30 dias pra estar voltando a fazer a doação. Então, a pessoa que, tipo, contraiu alguma doença como essa, daí não pode doar sangue no caso, então? Isso. Caso ela viaje pra uma área endêmica, usando ainda como um exemplo a malária, né? Se ela se contaminou com a malária, ela vai ficar inapta por um ano. Porém, se ela apenas viajou pra esse local endêmico, mas não contraiu a doença, então apenas por 30 dias. E a dengue? Porque agora a gente tá com registros muito grandes aí, o número de casos de dengue tá crescendo demais em todo o país, né? A dengue, ela influencia nisso também? É, também. Aí, após o período de contaminação, nós pedimos o prazo de 15 dias após o final dos sintomas pra estar voltando a fazer a doação. Ah, perfeito. Bom, então antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo, nós fomos às ruas conversar com o pessoal pra saber quais são as principais dúvidas. Então, a gente tem agora algumas perguntas aqui que o pessoal fez pra gente e a Angélica vai responder. Então, vamos à nossa primeira pergunta, por favor? Ah, meu nome é Karine, né? A minha pergunta hoje é o que eu posso fazer pra perder esse medo que eu tenho, que eu tenho muito medo. Até, tipo assim, se eu for tomar um remédio, se eu for no PAC tomar remédio, colocar o catete ali, eu já morro de medo, já abaixo a pressão, já... E eu queria ver o que eu posso fazer pra perder esse medo que eu tenho. Tá, e aí? Ela tem muito medo de agulha, o que ela pode fazer? Então, Karine, nessas situações, o que nós indicamos? É ir ao branco de sangue não focando na agulha, na punção, e sim pensando na boa ação que você vai estar fazendo, né? E também quando chega lá a comentar com a gente, comentar com os profissionais desse medo, né? Que aí as meninas já vão dar uma atenção maior, vão tapar o local da punção, vão ficar conversando pra distrair a pessoa e fazer com que seja uma situação mais agradável pra ela. É pra quem tem medo. Vamos pra nossa próxima pergunta? Oi, meu nome é Antônia, eu gostaria de saber, quando eu for fazer minha doação de sangue, o que eu preciso levar de documentação? Então, Antônia, qualquer documento oficial com foto. E tem alguns requisitos mínimos, né? Além do documento, que é pesar pelo menos 50 quilos, estar bem alimentado, né? Essa é uma dúvida frequente. Tenho que ir em jejum? Tenho que me alimentar? Então, o ideal é sempre estar alimentado pra reduzir o risco de estar passando mal, ter descansado bem e estar em boas condições de saúde. É, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu tava indo doar sangue com uma amiga minha e daí eu falei, na minha cabeça, isso era muito óbvio, né? Que tipo, vai doar sangue a pessoa, vai comer antes, né? Pelo amor de Deus. E daí, não sei o que aconteceu, me deu um oncinho, eu falei, vou perguntar. Falei, você comeu? Ela, não, tô indo em jejum, a gente não vai tirar sangue. Eu falei, meu Deus. Então, o que pode acontecer se a pessoa vai em jejum? É, o risco dela tá passando mal, né? De tá baixando a pressão quando ela está em jejum é maior. Então, a gente sempre pede pra estar alimentado. E caso não esteja, né? Por exemplo, hoje cedo mesmo, foi um doador lá e ele estava com todas as condições ok pra ser um doador. Só não tinha se alimentado. Então, a gente serviu um lanchinho pra ele antes da doação e ele doou tranquilamente. Ah, perfeito. Temos mais uma pergunta? Oi, tudo bem? Meu nome é Eder Moura e eu queria saber, a partir de quanto tempo a pessoa que acabou de fazer uma tatuagem pode doar sangue? Então, piercing ou tatuagem, eles pedem um prazo pra voltar a ser doador de 12 meses. Porém, em condições que você fez o piercing ou a tatuagem num lugar legalizado, que faz condições corretas de acepsia, utiliza materiais descartáveis, esse prazo diminui pra 6 meses. E, apenas, né, reforçando também, que quando o piercing é em cavidade oral ou genital, o doador fica inapto por todo o período em que ele tiver esse piercing. E depois que ele tira o piercing, 12 meses. Então, oral ou genital, um ano depois que você tira pra voltar a fazer doação. Hum, olha, não sabia disso. Temos mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Então, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber... É, meu sangue é o O negativo, né? Eu gostaria de saber pra qual grupo prioritário vai o meu sangue pra quando eu dou. Porque eu sei que vai pra todas as pessoas, mas eu queria saber qual é o grupo prioritário, assim, que vai esse sangue, assim. Diferença da tipagem sanguínea agora. Isso. O O negativo, ele é muito importante. O grupo prioritário dele são os recém-nascidos. Pra bebezinhos, a gente precisa que sejam O negativos recentes. Então, o O negativo com 5 dias de coleta. Porque, pro bebê, acaba sendo um sangue muito melhor, né? Traz muito mais benefícios se for um O negativo recente. E, além disso, pras urgências e emergências, onde, às vezes, não há tempo de fazer os testes pretransfusionais, o O negativo é o primeiro sangue que vai. Ah, porque ele é o doador universal, né? Doador universal. Então, ele vai pra qualquer pessoa. E um detalhe desse sangue também que você falou, que vai pros recém-nascidos, pras pessoas ali com acidente. Então, sempre precisa ter. E o mais curioso é que é um dos mais raros também, né? Ele, de fato, é mais raro ou é porque o pessoal não doa? Não, ele, de fato, todos os fatores negativos, né? O negativo, A negativo, AB negativo, eles são mais raros. Então, o nosso estoque no banco de sangue, sempre dos fatores negativos, é menor. Mas, ainda bem que nós temos doadores fiéis, né? O negativos, a gente precisa, a gente liga, eles sempre comparecem. Então, a gente tem uma colaboração bem grande dos doadores. E, quanto mais gente, melhor. Perfeito. Temos mais uma pergunta? Zilda, quem tem diabetes pode doar sangue? Então, Zilda, quem tem diabetes pode doar sangue, sim. Exceto em casos de diabéticos que são insulino-dependentes. Ou seja, depende de insulina pra manter o metabolismo do açúcar próximo da normalidade. Se ele não for insulino-dependente, tá liberado pra doar. Perfeito. E agora, pra finalizar, temos mais uma pergunta de um telespectador. Boa tarde, meu nome é Paulo Roberto. Eu gostaria de saber qual o primeiro passo para a minha doação de sangue? Bom, o primeiro passo, né? É você ir até o banco de sangue com um documento oficial com foto. Chegando lá, você vai fazer o cadastro. Fez o cadastro, passa pelo setor da pré-triagem. Na pré-triagem, nós vamos aferir os sinais vitais. Pressão, hemoglobina, temperatura, altura, peso. E então vai pra triagem, que é como se fosse uma conversa, uma consulta com um profissional. Onde ele vai coletar algumas informações. Se você toma medicamento, se você fez uso de alguma vacina nos últimos dias. Bebida alcoólica e depois, de acordo com todas as informações passadas, você vai ser classificado como apto ou não apto. Se está apto, vai pra higienização dos braços e pra coleta de sangue, né? Que é onde é coletada a bolsa de sangue e as amostras pra fazer os testes sorológicos desse doador. Independente se você doou uma, duas vezes no ano, todas as vezes que você doar, nós faremos testes sorológicos nas amostras. Pra garantir a segurança de quem recebe o sangue também, né? E após a doação, é encaminhado pro lanche e depois pra casa e pode seguir com as suas atividades normalmente. É, inclusive, no final do ano retrasado, no caso, né? Que já estamos em 2024, eu e a Patrícia, a gente foi lá no banco de sangue fazer a doação. A gente registrou o momento, a gente fez até uma matéria que está disponível também no portal tarobanews.com. Então, mostrando toda essa parte do processo, né? Que a pessoa chega, faz essa triagem, faz o cadastro. Então, tem uma sequência ali de ações que a pessoa pode fazer pra se tornar um doador de sangue. Mas temos mais um... Ali, uma das perguntas, a moça falou assim, ah, porque eu tenho muito medo de agulha. Às vezes não é nem medo de agulha. As pessoas têm muito medo de doar sangue e às vezes não sabem nem explicar o porquê. Ela só não vai porque, ah, eu tenho medo. Seja da agulha, seja, sei lá, medo de passar mal. Mas o que, de fato, tem algum risco você fazer a doação de sangue? O que de ruim pode acontecer? De ruim, não tem nenhum malefício, nenhum risco grave. O que pode acontecer é, porventura, baixar um pouquinho a pressão desse doador. Mas as meninas lá, nós temos uma equipe completa e capacitada pra trabalhar com essas intercorrências, no caso, né? E não tem risco nenhum. Até porque, com 24 horas, você já tem a reposição do plasma. Seu corpo já consegue repor as hemácias, com um mês já tá tudo recuperado. E o ferro também, né? Pra homem, um prazo de dois meses. E pra mulher, três meses. Já tá tudo nos níveis de antes da doação. Então, por isso que esse é o prazo também, pra estar podendo voltar a doar. Então, no máximo, a pessoa vai passar mal um pouquinho ali na hora. Mas lá tem toda uma equipe que vai estar preparada, se acontecer alguma coisa, que não necessariamente vai acontecer, né? Isso, aham. E assim, pra pessoa fazer a doação. Ela pode fazer agendamento, ela pode chegar lá na hora. Como que faz? Isso. Nós trabalhamos tanto com agendamento, por telefone, quanto por ordem de chegada. Aí vai da preferência de cada um. Então, nós temos, se quem tiver o interesse, né? Pode estar procurando a gente no Instagram, Banco de Sangue Cascavel. Pode estar entrando em contato por lá. Ou ligar no nosso telefone também, 3225-2120. Perfeito. Então, gente, já ficou apelo, convite pra você ir de casa, né? Fazer essa experiência. Faz uma vez, vai, que você percebe que não é esse bicho de sete cabeças que você imagina aí. Então, temos o Banco de Sangue, tem o Hemocentro aqui em Cascavel. São muitas opções, então, pra você fazer o bem. Angélica, muito obrigada pela sua participação. Vitrine Revista, sempre de portas abertas. Obrigada. Eu que agradeço. Seguindo com o nosso programa, chegou o momento de culinária no Vitrine Revista.